Olá, amigos do canal Vista Pátria. Quem fala é Alan Frutuoso. Temos aí um novo ministro da Educação, como já havia sido sinalizado pelo próprio presidente na última sexta-feira. Antes de tudo, eu queria agradecer aos colaboradores do canal, os novos entrantes do Apoia-se e também os que doaram através de transferência direta aqui embaixo. Muito obrigado a vocês. É sempre importante lembrar a confiança. Isso mostra a confiança de vocês aqui no trabalho do canal. Vamos lá. O Ricardo Vélez, o Ricardo Vélez Rodrigues, o antigo ministro da Educação, foi demitido, como já não era nenhuma grande surpresa, eu antecipei isso aqui. O próprio presidente antecipou e eu só fiz a leitura dos fatos aqui para vocês na semana passada, no sábado. E tem gente que ainda não entendeu. Assista o outro vídeo para não ficar repetindo o assunto, mas rapidamente é o seguinte. O Ricardo Vélez foi indicado pelo Olavo de Carvalho para assumir o Ministério da Educação. Quando ele chegou no Ministério da Educação, ele passou a dar ideia para técnicos burocratas ligados a uma ala PSDBista e uma ala militar, que essas pessoas acabaram minando os alunos do Olavo de Carvalho que foram para o Ministério junto com o Vélez Rodrigues. No auge da crise, que foi naquela demissão do Roquete, o tenente-coronel Roquete, esses alunos do Olavo de Carvalho, seis alunos, eles saíram do Ministério e ficou aí os militares naquele setor ali, os militares mais PSDBistas, pelo menos é isso que se tem mostrado. E essa atitude aí foi considerada pelos apoiadores do Olavo de Carvalho e pelo próprio Olavo de Carvalho, inclusive essa é a capa do último vídeo, quando o Olavo de Carvalho chama o Ricardo Vélez Rodrigues de traiçoeiro, então é considerado uma traição e por isso mesmo ele perdeu o apoio desse segmento da sociedade. E o Roquete, que foi demitido, que teve aquela campanha Fora Roquete, ele deixou no lugar um outro tenente-coronel que ficou no comando da Secretaria da Pasta, em geral da Pasta, Secretaria Executiva. Então todo esse desgaste aí, acumulado, a falta de gestão no Ricardo Vélez, não é a primeira vez que eu falo isso aqui, o Ricardo Vélez parece ser uma boa pessoa, um cara de gente boa, legal, mas precisa mostrar resultado, precisa ter pulso firme, não basta você ser bom, você tem que mostrar, tem que parecer ser bom, você tem que, ainda mais quando a gente fala de liderança, de um comandante, no caso é o comandante da pasta, você precisa demonstrar ter liderança, coisa que não vinha acontecendo. Até mesmo nesse episódio aí do Roquete, o ministro estava fora do Brasil, criou-se aí uma campanha na internet, criando um desgaste para o Ministério, e tudo isso por falta de, ou de entendimento, de falta de malícia do ministro, por incompetência ou realmente por ser traiçoeiro. Inclusive há uma declaração do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que ele apoiou a Hillary Clinton nas eleições dos Estados Unidos. Então já mostra que talvez o coração do ministro bata para um certo lado, mais voltado mesmo a essa linha PSDBista, social-democrata, mais Hillary Clinton mesmo. E por isso aí criou toda essa insatisfação da parte conservadora do governo. Caiu o ministro, saiu pela porta dos fundos, não houve nem declaração, nada, o presidente apenas anunciou o novo ministro e reforçou na entrevista para a Jovem Pan, a entrevista que ele deu para o Augusto Nunes, que o motivo foi falta de gestão. E quando a gente fala em falta de gestão, a gente está falando do Ministério da Educação, que é um dos maiores orçamentos que existem. É muito dinheiro correndo. Então quando a gente olha a insatisfação desses especialistas, pedagogos, a gente da área da educação, não é só por questão ideológica, não. Porque o professor que desvirtua a sua função de educar e ensinar para fazer militância dentro de sala de aula, o professor que já se dispôs a fazer isso, ele não vai mudar do dia para a noite só por conta do ministro. Também porque a maioria são concursados, não pode ser mandado embora assim. Então enquanto não houver a lei do escola sem partido, isso vai continuar acontecendo pelo menos por hora. Isso não vai mudar da noite para o dia só porque tem um novo ministro ou porque tem o Jair Bolsonaro lá. O que a gente está falando aqui da insatisfação dessas pessoas é com o dinheiro. Rola muito dinheiro, principalmente a questão do Fundeb. Existem muitos fundos orçamentários dentro do Ministério da Educação que rola grana, gente. É grana até não acabar mais. Principalmente quando a gente fala aí de grana para as universidades. É muito dinheiro. Inclusive agora saiu uma bolsa para a mulher do Haddad, numa universidade, se eu não me engano foi no Nordeste. Eu coloco aqui embaixo para vocês a matéria. A mulher do Haddad recebendo uma bolsa aí de 10 mil reais de uma faculdade, de uma universidade, para fazer sei lá o quê. Então, acontecem essas coisas, vocês não têm noção dessas bolsas aí para pesquisas que não pesquisam nada, projetos, trabalhos que não dão em nada, mas servem simplesmente para desviar dinheiro no Ministério da Educação. Então, além do aparelhamento ideológico, além do marxismo cultural, que nós já sabemos que existe, também há a questão da corrupção. Por isso é muito importante aquela ideia da Lava Jato da Educação, que aquilo seja colocado em prática. Porque ali, quando a gente fala de Ministério da Educação, estamos falando de dinheiro. Aí entra o novo ministro, o nome dele é complicado, é Abraham Weibraut. Se não me engano, eu não estou falando errado, se tiver, me desculpe, pessoal. Esse é o novo ministro, que é um homem ligado aí ao Onyx Lorenzoni, ligado à reforma da Previdência. Ele chegou no governo na época da transição, quando o Onyx Lorenzoni era o ministro, foi aquele ministro da transição. Então, ele ficou já com status de ministro, já no final do ano passado, antes da posse do presidente, e houve aquele gabinete de transição, lá no Banco do Brasil, lá em Brasília. E esse Abraham, ele estava lá, nessa composição. Ele é um professor universitário, é um cara ligado à economia, e já deu algumas declarações contra o marxismo, contra a esquerda. Há uma grande esperança aí, de que ele traga de volta aqueles seis alunos que saíram do ministério, esses vão ser reintegrados, segundo a manchete que saiu ontem. Vamos observar para ver se vai se concretizar mesmo isso. Isso seria já um aceno à ala conservadora, dizendo que ele vai continuar esse projeto da luta contra o marxismo, e ao mesmo tempo, por ser um cara da área econômica, o presidente está confiando nele aí, nessa questão da gestão. O Ministério da Educação não trata-se apenas de pedagogia, não trata-se apenas de método de ensino, trata-se de muito dinheiro aí que rola, inclusive tanto dinheiro aí que vai, é como se as pessoas falam, ah, falta dinheiro para a educação. Não falta, tem dinheiro até demais, o nosso orçamento é maior que o dos Estados Unidos, e mesmo assim, os resultados não aparecem. Então tem muita coisa errada aí. E agora vamos ver qual vai ser a equipe que o ministro vai montar. O primeiro escalão do ministro vai dizer muita coisa, principalmente aí tem a questão da pasta que foi criada para alfabetização, uma ideia muito boa aí do Vélez Rodrigues, o antigo ministro, que espero que seja dada continuidade, que realmente não podemos ter um país com tanto analfabetismo geral e funcional. Vamos ver se realmente esse projeto vai para frente, isso é uma coisa boa do antigo ministério. E a organização desse dinheiro, vamos fazer uma filtragem, uma lava-jato da educação, ver esse tipo de bolsa. Afinal, estamos falando muito do Fundeb, que vai para o ensino básico, mas o grande ralo de dinheiro hoje em dia do Ministério da Educação está no ensino superior. Tem que ser feita uma análise muito criteriosa para saber como essas universidades estão gastando esse dinheiro. Vale lembrar aí que o museu que pegou fogo, que era comandado pela UFRJ, esse museu tinha... A UFRJ tem um orçamento monstruoso, mas não gastou com o museu, deixou pegar fogo. Então, é bom fazer essa checagem. Vamos aí desejar boa sorte ao novo ministro, vamos ver o que vai sair daí. Em breve, quando forem tomadas as primeiras atitudes, eu volto a comentar o caso. No mais, se inscreva aqui no canal Vista Pátria, ativa o sininho para receber notificação. E se você quiser colaborar com o canal, primeiro o link aqui embaixo, apoia-se. Se você tem dificuldade para receber notificação dos vídeos, siga as redes sociais do Vista Pátria, que lá eu sempre posto também o link de quando o vídeo é publicado aqui. Então, Twitter, Instagram, Facebook, é uma forma também de você ser avisado, além do YouTube. Tá bom? No mais é só. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.